Música Companhia Sinarmaz Life Insurance S.A. lança da Hulu produto seguro videacredito. Quinta semana, Companhia Sinarmaz Life Insurance S.A. no lançamento do produto devido crédito, não é necessário o produto do IDA, a proteção do banco, qual se faz emprestiro, não é necessário o cliente, não é necessário o emprestiro matem quando morrer e no acidente. No benefício desse produto, não é necessário o cliente, não é necessário o banco lá onde está a vida. Mas Companhia Sinarmaz Life Insurance S.A. se é o outro resto, não é necessário o que está a ser o outro. O produto da Huluk é o principal que oferece para o mercado seguro da vida e aliás na indonesia com AJK, Asuransi Jiwa Kredit, e Grupo Terrem Life, GTL. Quando o produto da Huluk, clientes kreditos e bancos locais, conhece a Tiona. O benefício do produto é o garantir com a polícia com o resto. O creditor é o cliente, e Grupo Terrem Life, o produto da Huluk oferece o financiamento para o familia. O trabalhador é o cliente e o cliente e o cliente. O produto da Huluk oferece o financiamento para o familia. O produto potencial de Huluk terremoto é o cliente e o cliente. O cliente e o cliente e o cliente e o cliente. O lançamento do primeiro produto é o seguro da vida e crédito. O seguro da vida e crédito é o proteção para o cliente. O cliente e o cliente e o cliente e o cliente e o cliente. O cliente e o cliente e o cliente e o cliente. Se não tiver desastres, não tem um acidente ou morra, não tem uma parte russa. A companhia Sinarmaz Life Insurance, se a responsabilidade toma, o que se faz, o resto não tem saudável ou saudável russa russa. Enquanto tempo bada, a companhia Sinarmaz Life Insurance S.A. não se lança até o produto von Hamutubtolo. Felicitas Borges e Jaime dos Santos, S.G.M.N.